A batalha dos ares agora, hein? É a batalha dos ares, MC Pogo, MC Pairdão Eu também sou gordinho, entendo você, tá ligado? Não tem nada, vai com a mim mesmo, parceiro Tá ligado, tritão? Essa é o verdadeiro, mano Esse é meu frio, vou mandando aqui, tá ligado? Não é parceiro, aqui é o confusão, satisfação Acabei de difumar, como brejão, tá ligado? Não é parceiro, eu já tô na mão brava Agora eu não sei mais o que rima Olha só, parceiro aliado Você até se tá na rima que cê tá chapado Relaxa, fica aí, cola com nós Sabe lá na praça, fazer algo de graça Fazer um fim, comprar uns lunch Cê sabe que com nós não tem miséria, passa Dois gordinhos junto é a miséria dos caras que vão correr Vão correr porque é aqui com nós Vamos chegar lá no rodízio, nos anfolins Cê sabe, meu parceiro, que nós vai meter estrago Os caras vão ver, dois címerdinhos chegando, caralho Vamos lá, todo mundo doido da raça O bagulho é muito louco, meu parceiro, agora eu falo Cê sabe, meu parceiro, que é rap Meu irmão, mas se nós aí for pegar pra comer Depois fica um baseado, nós vai comer inteiro O mercadão, parceiro, eu não vou é deixar nada Sabe, meu parceiro, que eu brinco Vou até pelo segundo Cê sabe que não vou deixar mistura pra todos Se cê quiser, vai lá caçar, eu sou moleque vagabundo Se perdeu a fé, então nem pede revancho que vocês querem ver SANGUE! Perder já é fé, imagina e pedir revancho que vocês querem ver SANGUE! Cê sabe, meu parceiro, que eu falo Essa é a fita aqui da sessão Relaxa, esse é o rap Provisado, não é tradigado É o rap doblejão Mas sabe, meu parceiro, que eu não sou vagabundo Pra pouco, matalho, eu até falo de sacanagem Parceiro, você vai ganhar um tempo O que eu vou contar, se eu vou levar É o x-pouco pra viagem Quem sabe, meu parceiro, que eu não vou falar Eu falo agora, porque o bagulho é que na ginga O x-pouco pra casa, você vai levar Vai tá resquiadão E vai ser de pura rima É rima, meu parceiro, que vem nesse lanche É rima, que vem na chocada em cima da batata É rima, que vem aqui, tipo uma avalanche Vai descendo e vai batendo de frente na talata Parceiro, o bagulho é fio, é pesado Por isso que eu falo, pode falar de comida Você sabe que você não entende E o redor do mundo não consegue dar a volta Em torno da minha barriga Direito de resposta é me chipou, boi, boi Boa lá Tem um carro velho que ele foi pro desmanche Que vocês querem ver? Tem um carro velho que ele foi pro desmanche E vocês querem ver? Tudo bem Oi Oi E aqui, aqui, cê tá com o meu, cê tá ligado parceiro Mas me falam que era bem, então se for com o meu, cê tá ligado Cê tá ligado, bote, 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 um pedaço Cê não bate mais nada, cê vai ficar só o caco Mas ligado na minha parceira, cê fala pra me deixar suco de rir A mão no cê tá na pão de tonelha, cê tá ligado E a lina dá um mano que te agamando Cê é caro, cê tem um mano, meu Deus, cê é caro Cê é um parceiro, cê tá ligado parceiro Cê é um parceiro, cê tá ligado no mar Então fio tá ligado, né? É, vai, vai. Valeu, moleque. Cola mais vezes aí, ó. É, que se sacaga, o Pairol é pior aí pra gente.